Se você passa por isso aqui, baixe agora, aqui no link da descrição do vídeo, um audiobook que eu fiz para você aprender a ensinar o seu cão a fazer as necessidades no local certo. Baixe! Fogos! O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida do meu cão nesse período de festas, onde as pessoas com uma forma de comemoração soltam fogos. E os nossos cães têm como o segundo sentido mais aguçado, mais apurado e bem intenso, é a audição. E eles se assustam mesmo. O que a gente pode fazer então? Existem milhões de situações também, de perfis, digamos assim. Na minha casa eu tenho, eu acredito que praticamente todos, né? Eu tenho o Bro, que é um cara tranquilo, ele sente sim, aquela coisa incomoda, porém não faz com que ele tenha qualquer tipo de reação enérgica, né? Eu estou falando dos perfis para vocês tentarem se identificar, tá bom? Então ele só vai para a casinha, fica lá quietinho na dele. A César, que é a mestiça de pastor com Rottweiler, ela tenta pegar os fogos, né? É muito louco e é bem perigoso se ela ficasse em um ambiente aberto, né? E por acaso caísse algum rojão ali ou jogasse uma bombinha ali, ia pegar, ia detonar a boca dela. A Belinha, ela fica mega eufórica, né? E fica andando de um lado para o outro sem saber exatamente qual é o melhor lugar, né? Para ela se abrigar. A Yokai também é tranquila. A Mel. A Mel é o pior dos casos, né? Que ela precisa estar com alguém, né? Normalmente comigo ou com alguém da minha família ali, ela precisa estar. E de verdade é impressionante que parece que não existe nada que consiga bloquear. Bloquear o quê? As ações dela. Ela dá um jeito, né? E aí é onde a gente vê os acidentes acontecendo, que cães atravessam janelas, né? E se cortam inteira, enfim, enfim. Falei de vários perfis aqui. E o que a gente tem feito? O que eu faço? O que vocês podem fazer para que isso não seja tão ruim? Porque ruim sempre vai ser. Vamos lá. Perfil da Mel. É aquele cachorro que busca um abrigo, né? Um abrigo, uma proteção com o ser humano, com o tutor ali, com alguém da família. Esse cachorro precisa estar com você. Ele precisa estar com você, tá bom? Ou, no mínimo, com alguém que ele confie, que ele tenha alguma afinidade, tá? Essa é a fórmula para esse perfil. Para um perfil como o bro, né? Que é aquele cachorro que ele não sente, ele tá bem de boa. Olha, melhora o enriquecimento ambiental do local onde ele está. Deixe ele em um local que seja garantido que ele... Que não caia fogos ali, que não caia um rojão por acidente. Porque senão aí você vai ter esse problema no futuro. É óbvio, é óbvio que qualquer pessoa, qualquer cão, a gente precisa protegê-lo disso. Mas a questão é, não adianta você deixar ele em um lugar onde ele fique exposto. Por mais que tenha casinha, sei lá, numa garagem. Não, não deixa lá. Deixa ele em um local protegido, né? Para que ele realmente mantenha aquela postura, aquele entendimento ali desse cenário, tá bom? É mega importante esse detalhe. Melhorando o enriquecimento ambiental, que é um osso bacana, é brinquedo, é comida espalhada no ambiente, a ração dele. É água em abundância, brinquedos. Enfim, tem que, tem que deixar o ambiente bem rico, tá bom? Bem rico mesmo. E digo até mais, né? Existem canais, eu acho que é o Dog TV. Tenho quase certeza que é esse o nome, tá? Dog TV. Você liga aquela, aquela, como que é o nome? Você liga nesse canal, né? Deixa o volume um pouco mais alto, né? E o cachorro vai conseguir se distrair. O ambiente está interagindo com ele demais dessa forma, tá bom? Então, top demais. Top demais. Para o perfil da Belinha, exatamente a mesma coisa, né? Mas, seria muito interessante, muito mesmo interessante, se você também ficasse com ela. Porque, porque se o seu cão é esse cão que fica de um lado para o outro, não consegue ficar sossegado, né? Fica de um lado para o outro. Pô, se ele estiver com você, ele vai ficar mais tranquilo. E outra, você vai conseguir reforçar todos os comportamentos que ela oferece de tranquilidade, de calmaria ali. Então, no momento em que, no momento em que, é, esse cão oferecer esse comportamento mais tranquilo, você diz para ele, né? Olha, é isso, né? Muito bacana. Perfil, eu acho que eu falei todos os perfis, né? Iokai é bem tranquilo também. É, o da Mel, eu acho que foi o primeiro que eu toquei. É isso, pessoal, top demais, né? A princípio, eu vou ver se eu deixo aqui na descrição do link, tem uma emissora, a princípio, de canal fechado, que ela, que ela tá, que ela tá preparando, né? Pra que no dia, acho que é 31 esse mês, né? É, tô meio perdido, perdoem. Eles vão disponibilizar um canal especial, um canal especial não. Um, uma programação especial para os cães, né? Com foco, né? Nesse, nessa questão, nesse problema aí, que a maioria dos cães tem, né? De, de, de entendimento, né? De que aquilo ali não vai, vai, né? Eles acreditam nisso, né? Que aquilo ali vai cair nele, vai machucar e tal. Então, bem bacana, eu vou deixar na descrição aqui. Então, olhem aqui embaixo, né? Então, vai ser bem bacana, eu acho que é uma coisa bem legal, tá? Tem, tem também no YouTube, é, um vídeo. Eu vou ver se eu encontro, é, que fala de músicas, músicas clássicas, músicas específicas também, né? Que, que ajudam, né? O cachorro a, a dar uma relaxada, tá? Então, é bem, bem legal também. Pessoal, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Mas tudo isso, tudo isso, se você tem um cachorro com um problema de verdade, né? Que ele tem esse, esse medo, é, a gente precisa trabalhar na essência, tá? A gente precisa realmente, é, fazer um trabalho de adestramento, de, tipo, não é, putz, um trabalho de socialização, né? Fazer com que o cão entenda que aquilo ali não vai machucá-lo, tá? E aí, procurem um profissional pra ajudar vocês, né? Pra que seja feito um trabalho, pra que o seu cão seja um cão tranquilo quanto a isso, né? Ele pode até olhar praquilo ali, uuuh, legal, tudo certo, né? Mas não existe um problema, né? Ele fica tranquilo ali no cantinho dele, beleza? Acredito que seja isso, top demais, ó, coloquem em prática, é, feliz ano novo pra vocês, tá? Ainda é um feliz Natal, né? Então, aproveitem, descansem, é, é, eu desejo muita paz, né? Eu falo aqui até em nome do canal Meu Pet com Saúde, falo também, é, em meu nome, Leandro Mendes, adestrador e comportamentalista, né? Que tenho também a página no Instagram Adestramento Cotidiano, é, que vocês tenham realmente, né? Um excelente, é, é, período aí de descanso, né? E um, um próspero, né? E, 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 e de muita paz, um ano novo, né? Que seja bacana, fechado? Tamo junto, né? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber notificações de vídeos como este, é, É, de vídeos do Caio Onda Malu, que já tá na segunda temporada, tem lá a Margarida, acredito que seja isso, a gatinha, Temos várias pessoas lá na casa do Felipe agora, então as coisas estão sempre em mutação E, e, e a gente precisa se adaptar mostrando pro cão que independe, né? Dessa mudança, é, o comportamento deles precisa se manter, né? Se manter no bom sentido, né? Que são comportamentos específicos Fechado? Agora sim, né? É, ah tá, se esse vídeo valeu a pena, compartilha com todo mundo, porque olha só, esse vídeo é mega importante, né? É mega importante mesmo que seja compartilhado, porque os cães vão sofrer muito, né? Com essa, eles sofrem bastante, né? Nesse período, né? Principalmente o cão que não teve, né? Um acompanhamento, tá? Então compartilhem, tá? Você vai, você estará fazendo a sua parte, né? Dentro desse processo, beleza? Tamo junto, gratidão por tudo, valeu!